Oi pessoal, tudo bem com vocês? Amém! Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui no ateliê, estou gravando essa entrada aqui para vocês e estou gravando um vídeo, ele está ficando um pouco longo, por isso eu vou dividir ele em três, três, três partes. Essa técnica, na verdade, é uma junção de técnicas. Essa ideia me veio há uns anos atrás, quando eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, muito doloroso mesmo. E um belo dia, eu creio que foi Deus que me fez brilhar, veio essa ideia na minha mente de juntar essas técnicas e formar uma só. Que, na verdade, eu me inspirei nas galinhas d'Angola. Então, fiz uma pesquisa, procurei para ver se já havia essa ideia, se já existia essa ideia. Confesso que ainda não encontrei, mas vou mostrar para vocês como se faz. É muito simples, é gostosa de fazer uma terapia. também vou mostrar ela em peças grandes, não só em peças pequenas. Vou mostrar em peças grandes também, como que fica lindo. Então, fiquem ligados aí, não percam nenhum vídeo aqui do canal. Já vai aproveitando, ativa o sininho e segue o canal. Se você não segue o sininho, é importante você chegar lá no canal e ver se está ativado. Porque acontece comigo, muitas das vezes, eu vou lá ver os canais das amigas que eu sigo e muitos não estão com o sininho ativado. Porque o próprio YouTube, o sistema do YouTube, acaba, parece que, tirando o sininho, né? E a gente tem que ir lá conferir para ver se estamos, né? As amigas que estão me seguindo estão com os sininhos, estão ativados. Então, olha só, como está divertido para vocês. Já estou com a minha mesa aqui toda preparada para começar essa linda, abençoada e abençoadora técnica. Vou passar para vocês a lista de materiais. Então, três garrafinhas. Eu vou fazer, trabalhar essas três. Vamos usar primer, tinta branca e preta. E vamos também fazer a misturinha das duas. Depois, vamos passar ou o verniz fosco ou o brilhante. Uma escova de dentes velha, mas com as cerdazinhas durinhas. Um pincel grosso. Eu vou usar o pinta bolinhas, mas se você não tiver, pode usar mais um pincel fino. Um grosso e um fino. Papéis para limpar. Com a branca e preta, as tintas, eu já fiz aqui uma misturinha. É um cinza não muito claro e também não muito forte. Você vai fazer, na verdade, se você preferir um cinza mais escuro, você vai colocar mais preto. Desculpa aí. Mas, se você quiser um cinza mais claro, você põe mais o branco, né? Mistura. E eu vou querer nessa tonalidade aqui. Não sei se dá para vocês verem. Mas vai ficar mais ou menos nesse fundo aqui, ó. Já tenho aqui três garrafinhas adiantadas. Já dei duas de mãos, tá, gente? Duas de mãos de primer. Vamos para a tinta. Ela não precisa ficar lisinha, tá? Você pode fazer ela mais... Mais rústica um pouco, porque combina também com a proposta da galinha da Angola, né? Então, você pode deixar a pintura mais rústica. Quando a gente quer algo mais delicado, a gente usa a tinta mais diluída, espera a secagem e vai passando uma lixa bem fininha. Depois dá mais uma de mão e assim vai. Mas aqui, nesse caso, galinha da Angola tem tudo a ver com rústico, né? Galinhas da Angola também. É tão legal que até esses caramuchos que tem na garrafinha, você não precisa se preocupar. Porque até mesmo depois... Eu digo assim, porque se você quiser aproveitar uma garrafinha, Ah, essa aqui não tá boa, porque tá com uns carunchos, né? Não quero essa, não vou... Não dá pra reaproveitar. Dá sim. Dá sim, tá? Essa técnica, ela é tão legal que ela não vai deixar aparecer tanto os detalhes, né? Das garrafinhas. Tá vendo? Eu falo isso aqui, ó. Não sei se dá pra ver daí, tá vendo? Os carocinhos. Então, não se preocupe com nada disso. Vamos lá, porque as galinhas da Angola, elas são muito amigas. Agora nós vamos pra técnica. Aqui eu já vou usar a tinta que tá na tampinha. A branca. E a... Preta. Aqui já está... Já estão as garrafinhas, né? Duas de mãos. Umazinha eu deixei com a tampinha. E a gente agora... Simples assim. A gente pega o pincel. Ó. E vai aqui na garrafinha, ó. Ó. Vai dando pontinho. Agora, sem precisar secar, você já vem agora com a cor preta. Não tem problema se pegar em cima do branco. Vai se divertindo. Aqui já estão todas elas, né? Cheguei nesse passo aqui. Agora, se você tiver o pinta-bolinhas ou um pincel de cabo fino, você pode fazer o que eu vou fazer aqui agora. Acrescentar mais pontinhos menores. Um pincel fino, causa o mesmo efeito. Eu já fiz. Quando eu não tinha esse pinta-bolinhas. E caso se arrastar assim, ó. Não preocupa. Essa técnica, ela é show, ó. Tá vendo? Não se preocupa. Nós vamos nos aproximar das... Apenas das galinhas das violas, né? Agora, vamos pro branco. Mesma coisa em todas. Pronto. Piquinho de água. Tem que ser bem ralinha. Ó. Esqueci de falar no início do vídeo. Que precisa de luvas. Aí, você pega a escova de dentes. Essa aqui é a chamada chuva americana. Ou chuvinha americana. Você dá batidinhas assim. Você vem... Eu trabalho sempre aqui dentro dessa vasilha. Pra... Pra não... Não sujar tudo, né? Ó. Aí, você só vem assim, ó. Vai rodando. Ó. Deixa eu mostrar aqui perto pra vocês como vai ficando. Ó. Com a chuvinha. Sem a chuvinha aqui. Então, vamos lá. Deixa eu lavar a escova aqui. Deixa eu lavar a escova aqui. Se acontecer isso, essa bolha grande. Tu vem, ó. E, ó. Não tem problema se ficar uma mancha. Ó. Aqui. Aqui. Bem pertinho, ó. Uma graça. Fica uma graça mesmo. Se acontecer isso, sem problemas, tá? É só se divertir. Vou mostrar pra vocês como elas ficaram, ó. 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 Ela fica assim, ó. Tá vendo? Ela fica aparecendo. Foi a forma mais, né? Aproximada que eu consegui das galinhas d'angolas. Eu pesquisei. Pesquisei bastante. E, sinceramente, não vi ninguém juntar essas técnicas pra imitar as galinhas d'angolas. Agora, aqui por cima, se quiser, pode dar mais uma chuva americana no preto. Na cor preto. Mas eu vou deixar assim. As minhas, essas. E vou, ó. Tem mais ali, ó. Tem uma porção aqui. Ó. Tá vendo? E vou decorar elas. E envernizar. Olha que lindas essas que ficaram. Estão lá no meu Instagram do Ateliê, né? Irem Rose. Mas também no meu blog. Vou deixar o nome do blog passando aqui. Olha. Trabalhei em garrafas de azeite. Caxotinhos. Olha que linda. Daí eu mudei as cores. Observaram? Fiz em coral. Linda, né? Olha. Uma graça. Eu trabalhei também essa mesma técnica em disco de vinil. Pra quadrinhos, né? Enfeitar as paredes. Olha que lindo. Então, são opções maravilhosas. Olha como ficaram lindos esses caixotinhos. Né? Fiz também algumas abóborazinhas, né? Pequenas. Pra decorar. Olha que gracinha. E essas galinhazinhas aí na frente eu comprei pronta. As maiores são de cupagem. Uma fruteira também. Olha. É uma ótima ideia. Enfim, gente. São várias opções, né? Pra você trabalhar essa técnica. E não esqueçam. Na semana que vem vai vir a terceira parte desse vídeo. E está também muito linda. Porque tem peças maiores. Maravilhosas. 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 Amém.